Uma dose por favor Só não esqueça de brindar É Nero 2020, que foda, mano Observar e analisar O seu comportamento e linguagem corporal Manipular o meu cenário E as atitudes de fazer dar certo no final Diga quem eu sou Interessante, inteligente Fora do normal Diga que eu estou acima da média É engraçado, de forma natural Eu não vim aqui te enaltecer Você já tá acostumada com os caras Chamando sua atenção Você precisava de algo novo pra quebrar essas barreiras Você não tá acostumada, ouve não Garota, eu quero ser seu ex-amigo Você já sabe que eu sou Sou um em um milhão Um em um milhão E esse coração não está em jogo Esse coração não está em jogo Diga quem eu sou Diga quem eu sou Interessante, inteligente Fora do normal Diga quem eu sou Acima da média É engraçado, mas de forma natural Eu não vim aqui te enaltecer Você já tá acostumada com os caras Chamando sua atenção Você precisava de algo novo pra quebrar essas barreiras Você não tá acostumada, ouve não Garota, eu quero ser seu ex-amigo Você já sabe que eu sou Um em um milhão Um em um milhão E esse coração não está em jogo Esse coração não está em jogo Garota, eu quero ser seu ex-amigo Garota, eu quero ser seu ex-amigo Tchau, tchau